O câncer de próstata é o segundo câncer mais prevalente nos homens, perde só para câncer de pele, não melanoma. 95% dos casos que apresentam sintomas já estão avançados. Então, essa é a real importância da prevenção, da procura sem sintomas. A partir do momento que o homem já está desenvolvendo sintomas, ele já acabou perdendo muito tempo, sem saber. Então, por isso a rotina dos exames, anualmente, após os 50 anos ou após os 45 com os fatores de risco. Homens negros e com diagnóstico familiar de câncer de próstata, de parentes de primeiro grau, além de obesos. Nesses homens, eles devem iniciar a procura pelo médico aos 45 anos. Caso eles não tenham esses fatores de risco aos 50 anos de idade. A partir de uma consulta médica, o paciente vai ser submetido a uma conversa, primeiro, para identificar esses possíveis fatores de risco. Feito o exame físico, dentre eles o exame do toque retal e o exame de sangue do PSA. Quando é achado alguma coisa positiva, pode ser feita a biópsia da próstata, que aí faz o diagnóstico preciso de câncer de próstata. Uma dúvida bem comum de consultório é se eu posso fazer somente o exame de sangue. Como a gente sabe, 20% dos tumores são diagnosticados ao toque retal. Então, é a somatória dos dois exames, nem só um, nem só o outro. É muito importante fazer conjuntamente o exame de sangue e o exame do toque. Demora menos do que 10 segundos. É um exame indolor e que não traz maiores consequências ao paciente. E, inicialmente, o câncer de próstata não tem sintoma. Sintomas como urina presa, dor para urinar, sangramento na urina, dor óssea, dor nas costas, aparecem em estágios avançados da doença. Um dos fatores de risco conhecidos é a obesidade. Então, todas as medidas possíveis para se diminuir a obesidade são válidas para ajudar na prevenção do câncer de próstata. Então, diminuir a ingesta de alimentos gordurosos e proteína animal pode ajudar. Se você tem um parente de primeiro grau com diagnóstico de câncer de próstata, você tem uma chance seis vezes maior do que a população comum de ter câncer de próstata. Se você tem dois parentes de primeiro grau com diagnóstico de câncer de próstata, você tem uma chance 20 vezes maior do que a população normal de ter câncer de próstata. Ah, um familiar meu teve câncer de próstata e teve muita impotência sexual, teve muita incontinência urinária depois do tratamento. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ainda, claro, tem... Todo tratamento tem uma consequência. Mas tem que ser enfatizado que o tratamento é o objetivo do curar o problema dele. E as outras medidas, as outras consequências vão ser acompanhadas e vão ser tratadas ao longo do tempo. Pense sempre na sua família, pense nos seus amigos, pense na sua vida como ela é. Se você quer manter ela boa, se você quer manter uma qualidade de vida, o ideal é que você procure ajuda médica o quanto antes. Não adianta ficar protelando, os problemas não vão se resolver sozinhos. Vá ao médico, faça o diagnóstico e cuide da sua saúde. Vá ao médico, faça o diagnóstico e cuide da sua saúde.